Como funciona, quem são os chefões, como se comunicam e que tipo de ordem circulam na organização que controla o crime organizado a partir dos presídios do país. Tudo isso foi desvendado numa investigação feita a partir de papéis recolhidos no esgoto de uma penitenciária. Este é o endereço do escritório central da organização criminosa, a Penitenciária 2, de Presidente Wenceslau. O esquema de quem manda, de como a facção se organiza, negocia e fatura, foi desvendado a partir destes papéis amarrotados, escritos à mão. Eles foram recolhidos em telas de contenção, colocadas na rede de esgoto da penitenciária, onde presos descartavam os bilhetes que usam para se comunicar. Desinfetados e recuperados, os papéis permitiram conhecer a cúpula que assumiu a organização, depois que as principais lideranças foram transferidas para o isolamento. Nas cadeias, os novos líderes agem como se estivessem em escritórios, com funções e hierarquia bem definida. São 23 penitenciárias com mais de 35 mil presos no oeste do estado de São Paulo. E é por isso que se diz que o cérebro da facção fica na região de Presidente Prudente. Segundo a investigação, os bilhetes circulavam em 14 penitenciárias de nove estados, levados por familiares de membros da facção. Com relação aos presos, a liderança que está reclusa na penitenciária 2 aqui de Presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, nós não temos celulares no interior do presídio, existem bloqueadores lá. Então, justamente por isso que a investigação iniciou-se através de cartas que seriam entregues a visitantes para chegar ao mundo externo. A denúncia também inclui escutas telefônicas feitas em outros presídios e de integrantes do grupo que estão na rua. Os áudios captaram ordens para rebeliões, distribuição de armas e drogas, planejamento de ataques a fóruns e execuções de desafetos. Mano, faz um... e te arranca a cabeça dele e fora. Eu quero que arranca a cabeça dele e fora. No curso da investigação, nós verificamos talvez aí dezenas de assassinatos que eram relativos a julgamentos do Tribunal do Crime, assassinatos de inimigos e de traidores da facção. Na denúncia, foram identificados 75 integrantes do grupo, alguns com um jeito de agir com requintes de crueldade. Acusada de atuar para uma facção rival, a manicure Sandra Santos, de Boa Vista, foi decapitada a partir da ordem de um líder da facção. Os áudios também registram o orgulho de um criminoso sobre sua longa ficha criminal. Eu tenho quase sem homicídio ainda ali, irmão. E não me arrependo disso, não. Em outra gravação, os homens combinam ataques a agentes públicos. A trama que levou à morte do agente penitenciário Humberto Furtado, no Acre, foi gravada um dia antes do crime. Autoridades alegam que não conseguiram evitar a execução por falta de identificação do alvo nas escutas. Segundo a denúncia, recrutar mulheres para a organização e formar integrantes para lidar com explosivos são dois novos objetivos da facção. E cada um fazendo uma parte aí, tá ligado, a engrenagem começa a andar, as coisas começam a melhorar aí. Não pra mim aí, mas pra vocês todos aí dentro do Estado aí, irmão.